Música Se não é pelo choro da bomba, não importa esse fogo em mim Eu sou o estudante da bomba, é gostinho pra ser a fim Se não é pelo choro da bomba, não importa esse fogo em mim Lá que eu venho é do fogo, se o fogo der não dá fim Meu amor é o pé do fogo, se você faltar em mim Porque você é o fogo, se o fogo, se o fogo Porque você é o fogo, se o fogo Ah! Música Música Eu sou o estudante da bomba, é gostinho pra ser a fim Se não é pelo choro da bomba, não importa esse fogo em mim Eu sou o estudante da bomba, é gostinho pra ser a fim Se não é pelo choro da bomba, não importa esse fogo em mim Se não é pelo choro da bomba, não importa esse fogo em mim Música Se inscreva no canal.